Bom dia, boa tarde pessoal, boa noite já, né? Não, são cinco e meia? Boa tarde. Tudo bem, quem tá aí com a gente? Vamos ver os dez primeiros a dar um oi. Tudo bem, Patrícia Góes? A Patrícia Góes tá aqui. Vamos lá, mas quem tá aí? Célia Regina, Adriana Guiar, Selenita, Rosângela, Jamile, Elaine, Daniele, Flávia, Su Ferrari, Joelma, Rita Cristina, Rosângela, Valéria. Ó gente, lembrando que hoje a live vai ser o lançamento da coleção Baby e também tem sorteio no final, 30 projetos, ela vai escolher um dos projetos da coleção e vai sortear. Como é que faz pra ganhar esse sorteio? Primeiro já, compartilha essa live com o nome de três amigas na hora que você for compartilhar. Tem que se inscrever no canal do YouTube da Ateliê Coração de Pano, tá? Enquanto isso eu vou mostrar um pouco aqui da aula de hoje aqui, a fofurinha, né? Os prendedores aqui, ó. A Day vai apresentar com mais calma. Os ossinhos. Olá, meninas, cheguei. Desculpe o nosso atraso, mas o dia hoje foi muito corrido. A gente tem uma loja física que fica aqui em Itupeva. Eu sou a Dayana do Ateliê Coração de Pano, né? Então nós temos tanto uma loja física em Itupeva como uma loja virtual, onde nós atendemos todo o Brasil, tá bom? E hoje foi um dia bem movimentado aqui nessa loja física. A gente acabou de encerrar, precisamos atrasar um pouquinho a nossa live. Pra conseguir fechar toda a estrutura aqui da loja, pra agora compartilhar com vocês esse momento. Mas muito obrigada pela presença de todas vocês. Hoje é dia 14... É, 14, né? 14 de julho de 2018. Essa é uma live, tá bom? Então agora são exatamente 18 horas... Não, que 18 horas? 15 para as 6, 15 para as 6 horas da tarde. Então se você não estiver assistindo ao vivo, aqui pelo Facebook, então isso é uma gravação, não consigo responder as suas perguntas, tá bom? Mas pra você que está ao vivo, seja bem-vinda. Então vamos hoje trabalhar algumas fofuras. Aqui tem uma parte da coleção Baby, não está a coleção inteira aqui, tá? Então aqui tem uma parte, quero apresentar pra vocês um pouquinho dessa coleção, tá bom? Essa já é uma coleção que a gente começa a mostrar uma parte na live e a outra parte... Surpresa! Surpresa na Mega. Surpresa na Mega Artesanal, tá? Porque ela vai ter uma parte decorativa que está aqui e uma parte utilitária. Então da parte utilitária eu trouxe a bolsa que está aqui... Deixa eu pegar... Está presa ali em cima. Pronto. Solta. Ó, é uma bolsa de bebê que eu fiz. Aí eu quis fazê-la neutra. Ela é feita em linho, tá? E um tecido aqui de chevron, bem atual. Uma peça bem moderna. Ela tem bolsos laterais aqui. Desse lado e desse lado. Aqui dentro que ela tem bolsos internos com divisórias pra mamãe... Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Vou tirar aqui a carapinha. Ela é bem espaçosa. E ela tem bolsos aqui internos dos dois lados com telinha que fica mais fácil pra mamãe poder visualizar o que está dentro da bolsa. Então eu quis fazer uma bolsa diferente, mais moderna, assim, pras mamães modernas utilizarem, tá? E aí qual foi a ideia? Eu fiz uma bolsa neutra e aí eu fiz aqui, ó, dois tipos de pendentes. Um menino e uma menina, tá? Então nesse projeto aqui utilitário que é uma bolsa de bebê que o pessoal me pedia muito, vão as duas peças, tanto do menino como da menina. Então você pode aí, né, ter as duas opções pra poder trabalhar, tá bom? Então essa é uma das peças utilitárias que nós temos. Ok, vamos mostrar depois do final da coleção, mas pro final então da live peça por peça que tem aqui, não é isso? Isso. Então voltando, ó, tem 570 meninas aí com a gente, meninos, né? Sabe que temos meninas e meninos. Os artesões que acompanham, né? Os artesões. É, só pra gente voltar a falar sobre o sorteio, eu vou botar o link daqui a pouco pra vocês, quem não se inscreveu. Precisa curtir, curtir não, se inscrever no canal do YouTube, a TV Coração de Pano, compartilhar agora essa live aí com o nome de Três Amigas. Compartilhar esta live, tá gente, com Três Amigas, compartilhar esta live com as Três Amigas. E estar ao vivo na hora do sorteio, pra concorrer. E aí, gente, o estar ao vivo é, sorteamos, depois que foi mencionado o nome da pessoa, vocês têm um prazo de 5 minutos pra nós enviar em boxe, lá em boxe pelo Facebook, que você estava presente, e aí nós enviaremos pra vocês o projeto dessa coleção aqui, tá bom? Serão sorteados 30 projetos dessa coleção pra vocês hoje, ok? Lembrando, travou a imagem, alguma coisa, F5, pra atualizar aí a internet de vocês. Hoje, nós vamos fazer essa fofurinha aqui, ó. Primeiro, eu quero mostrar meus bebês, ó. Meus bebezinhos, são parte da coleção. Então, quando eu criei esse aqui, eu pensei em algo assim, primeiro que eles são fofos, vai fazer sucesso com a criançada, né? E é muito fofinho pra ter no seu cantinho aí também. Mas eu pensei muito em chá de fralda, então tá muito em alta o chá de revelação, né? E aí, o que eu pensei? A maneira como eu fiz, ele pode ficar peladinho, assim, de repente você pode fazer pra pessoa e deixar ele peladinho, a roupinha dele sai, você troca a roupinha, aqui tem uma meinha que você tira, tá? E aí você pode deixar ele peladinho em cima da mesa, com uma fraldinha, e entrega na caixinha, né, a roupinha, o macacãozinho do bebê pro papai e pra mamãe. Essa é uma sugestão. Ou entrega o bonequinho na cor pra mamãe também numa caixinha. Então, aqui eu fiz um menino e uma menina, vai ter uma terceira opção, que é com cabelo, porque eu fiz aqui, uma votação ficou uma... Enfim, ficou dura aqui a competição, uns querem com cabelo, outros sem cabelo. Então, eu vou fazer outros com cabelo pra ter as duas opções aí, pra quem quer trabalhar com cabelo e sem cabelo. Essa menininha eu deixei aqui, ó, só com esse tufinho, gente, ó. Só um tufinho aqui, ó. Tá? Então, ó, olha que gracinha. Então, ela tem aqui, ó, todo um acabamento. Ela tem orelhinha, tá vendo, ó? O pescocinho é embutidinho, escondidinho. Pra chegar nesse molde, acho que foi aqui, uns 5, 6 moldes diferentes. Tentativas foram, vários moldes. E tava com cara de bebê mesmo. Pra ficar do jeitinho que eu queria, com carinha de bebê. Bem bebezinho mesmo. Então, esses dois são aqui. E o que nós vamos fazer é essa fofurinha aqui, ó. Que é a fofolete. A fofurinha que eu mostrei pra vocês, tá bom? Que daqui, a sugestão... Vou pôr eles pro ladinho aqui agora. A sugestão, gente, ó, eu fiz um bercinho. A ideia é fazer pra brincar mesmo. Eu, quando era criança, tive... Fazia coleção dessas aqui. Então, eu fiz um bercinho, tá? E fiz a fofurinha, que é essa aqui. Então, daqui a gente pode tanto fazer pra criança brincar, como a gente pode fazer pra dar de lembrancinha, tá? Então, aqui eu fiz pra criança brincar e eu vou dar uma sugestão pra vocês fazerem de lembrancinha com o cheirinho dentro que vocês podem fazer. Tá bom? Então, essa é a peça que nós vamos fazer já, já. Já mostra o restante ou já vamos pra peça? Mostra depois. Até porque também, gente, aproveitando até o final da live, a gente vai ter uma coisa bem legal aí com a fofolete, com o projeto da fofolete. Então, fica conectado. Mostra depois. Tá. Vamos deixar o pessoal chegar. Tem gente chegando ainda. Tem gente chegando? Então, gente, antes da gente começar, quero te convidar. Mega Artesanal está chegando em 2018, aqui em São Paulo, no Centro de Exposições São Paulo, Antigo Imigrantes. Uma feira maravilhosa, muito fácil de chegar, porque tem toda uma estrutura pra te transportar até lá. A WR disponibiliza isso pra você, tá? Então, existem os pontos de São Paulo que você vai pro metrô, pro metrô de Abaquara, se eu não me engano, e de lá você pega um transporte gratuito até o Centro de Exposições. Você pode se informar melhor sobre esses detalhes na página da WR Eventos Mega Artesanal. Tá bom? Procure aí. WR, que é a organizadora da feira, que você vai ter todas as informações. Combinado? Amanhã tem um vídeo que a gente fez. Esse vídeo é o vídeo. Contando sobre todos os segredinhos, que não serão mais segredos, da Mega Artesanal pra vocês. Faltam menos de 20 dias pra nossa feira, é a maior feira de artesanato da América Latina. E nós preparamos muitas surpresas pra vocês, então amanhã lá no YouTube vocês vão saber de todas elas. Tá bom? Tá bom? Vai ter endereço. Assista pra você poder saber direitinho no Ficado Fórum. E veja de baixo, onde escreve ali do vídeo, porque vai ter... A lista de desejo vai estar liberada a minha. O mapa. O mapa do estande vai estar tudo ali, tá gente? Tudo ali, tá bom? Muita gente mandando beijo, muita gente mandando carinho pra você. Ó, beijinho pra vocês. O pessoal é nota mil aqui. Muito obrigada pelo carinho. Hoje eu recebi tanta gente aqui na loja, tanta gente. E eu que agradeço o carinho de vocês, cada um que veio aqui hoje e que vem aqui durante a semana e que quando tem uma oportunidade e passa aqui, a gente recebe muita gente de fora. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu quero ver vocês, né? Pra quem vai na Mega, a gente vai se conhecer lá. Tá bom? Agora, como sempre, eu gosto muito de ler uma palavra antes da gente começar a nossa aula. E eu quero ler uma palavra que tá em João 3,16. Essa palavra, ela resume tudo, né? Ela resume... Se eu tivesse que escolher uma palavra que resumisse tudo, eu escolheria essa palavra aqui. Toda obra de Deus, né? E tá lá em João 3,16. Diz assim... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o mundo, enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse trecho da Bíblia, ele resume o plano de salvação. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. O plano de salvação. E talvez você não entenda muitas coisas que aconteçam nesse mundo, como às vezes eu também não entendo. Mas a gente precisa entender algo que a gente precisa entender. É que existe um plano de salvação. Existe um plano de salvação para toda a humanidade. Talvez você não entenda por que existe esse plano de salvação. E eu quero resumir para você por que existe esse plano de salvação. Porque a Bíblia conta a história, lá em Gênesis, desde o começo da criação, que o homem pecou. E por isso ele se separou de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus. E a partir daquele momento, toda a humanidade está condenada à separação eterna de Deus. E aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele enviou o seu filho para que através do seu filho, Jesus Cristo, morto, crucificado, que ressuscitou ao terceiro dia. Que é lá quando a gente comemora a Páscoa. Toda a humanidade tivesse oportunidade de olhar para Cristo. Se arrepender dos seus pecados. E reconhecer o amor de Deus em ter feito isso por nós. Jesus vem para nos levar de volta a Deus. Jesus veio como o próprio Deus à Terra para pagar o preço do nosso pecado. Sendo crucificado numa cruz que era o maior castigo. A maior condenação que tinha. Ali estava representado naquela crucificação a morte dele pelos meus pecados e pelos seus pecados. E eu tenho certeza que você sabe que você é pecador. Como eu sei também que eu sou pecadora. E quando eu olho esse sacrifício, eu entendo que ele me ama muito. E te ama muito também. E olha que coisa interessante. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o filho dele. E depois disso, a gente tem ouvido falar de Deus de tantas formas. Inclusive numa aula de artesanato. Deus preparou para que através de uma aula de artesanato. Eu pudesse ter esse tempo aqui de falar isso para você. De que o plano de salvação é para a sua vida e para a minha vida. E que esse plano é muito maior do que qualquer outra coisa. Tá bom? Então eu quero deixar essa palavra para você. Se você quiser conhecer mais desse plano, leia a sua Bíblia. Você deve ter uma Bíblia aí perto de você. Leia a sua Bíblia. Tá bom? Então vamos começar nossa aula? Então vamos lá. Pega aqui para mim, por favor. Carolzinha. Pega aqui para mim, por favor. Então vamos lá. Gente, para trabalhar com essa bonequinha aqui, nós vamos primeiro fazer a cabecinha dela. Tá? Eu vou dar um look aqui em cima. Então pode vir para cá, para abertinho. Lembrando que é a área de trabalho. Então, gente. Nós vamos fazer utilizando aquela cabecinha de isopor. Que eu tenho usado muito ultimamente, ó. Então, para quem não viu ainda. Essa aqui é uma malha elástica, tá? Tá, ó. Uma malha elástica. Pode ser um cóton, um... Alguma malha que estique, tá? Aí eu vou utilizar aqui, ó. A minha régua de formas. Esse círculo aqui. E vou desenhar aqui um círculo. Ó. Na minha régua de círculo... Deixa eu arrumar aqui. Na minha régua de círculo, eu tenho o centro. Vai ser o centro. Um, dois, o terceiro. Tá? Vou riscar aqui. Pega essa tesoura verdinha aqui em cima para mim. Ó. Risquei o meu círculo. Então, agora com a tesoura eu vou recortar esse círculo. Essa é a malha elástica. Perguntando se é a malha de fazer biquíni. Hum, a de forro de biquíni, né? Então, ó. A de forro de biquíni, ela é meio transparente. Tem que testar. Ela estica muito bem. Só que ela puxa fio, eu acho. Que na hora de costurar, não sei se de repente ela vai puxar fio. Viviane, está ao vivo sim. Estamos ao vivo agora. Então, ó. Com uma linha dupla, tá? Linha de pêsseponto dupla. Nós vamos fazer uma alinhava aqui na bordinha. Essa bonequinha tem 12 centímetros. 11 centímetros. Com cabelo, é. Calma, Larina. Vai chegar o preenchimento. O pessoal já quer saber o preenchimento. Calma, gente. O pessoal vai cair no final do curso. Larina e Larina. Você já pintou seu book, Larina? Larina, ontem estava com a gente aqui. Ontem teve o workshop online de rostinho. Nossa última aula. Gente, aguardem a aula que vocês vão ver do que vai ser cheio, tá bom? Se não, deixa ela dar a aula e ela vai respondendo as dúvidas de vocês. Maristela, o molde você fica até o final da aula que a gente vai falar pra vocês o que tem hoje com o molde dessa bonequinha. Ela disse que ainda não pintou. Ainda não pintou? Gente, o YouTube. Pra concorrer os 30 projetos, vocês precisam entrar no canal do YouTube, jogar ateliê Coração de Pano e clicar lá no inscrever-se. Tem que estar inscrito no YouTube, tem que compartilhar essa live com 3 pessoas, 3 amigas que gostem de artesanato e estar ao vivo na hora do sorteio. Ó. Fiz aqui. Aí eu vou pegar minha bolinha de isopor. E aí eu trabalho aqui com uma meia pérola. Tá? Eu não sei o tamanho dessa meia pérola. Deixa eu ver aqui se eu consigo medir. Eu acho que ela tem... Ela tem 0,40. A Paula Galvino do curso disse que fez... Tava fazendo... Aquilo que eu entendi que tava fazendo os rostinhos que ela podia... Tava fazendo... Ó, gente. A bolinha de isopor, ela tem o centro aqui bem marcadinho, tá vendo? Um... Um... Não sei se dá pra ver umas micro bolinhas pequenininhas. Mostra com agulha. Não tira o dedo e mostra uma agulha que acho que fica mais fácil. Peraí. Aqui, ó. Bem aqui. Ela tem umas micro bolinhas, tá? Talvez não dê pra ver na câmera, mas vocês vão visualizar quando pegar a bolinha de vocês. Nós vamos posicionar a meia pérola embaixo dessas micro bolinhas, tá? Porque aqui é o centro. Quem fez o curso ontem já sabe que o meu narizinho é sempre abaixo um pouquinho do centro, tá? Então, coloquei aqui. Aí, nós vamos pegar a malha. Vamos posicionar, tá? Aí, eu faço assim, ó. Aqui atrás. Pra eu saber que essa aqui é a direção da parte de baixo, eu marco. Faço um risco aqui pra não me confundir. Então, ó. Vou pôr a pérola pra baixo. E vou puxar. Pra cobrir aqui a minha cabecinha, tá? A intenção é cobrir aqui. E vou arrematar. Pode até ser um círculo menor, gente. Pode deixar sobrar menos a malha aqui, ó. Pode ser um círculo um pouquinho menor. Vou diminuir um pouquinho esse círculo. Peraí. Essa bolinha, qual o tamanho dela? 30 milímetros. Vou deixar esse aqui assim. Mas pode ser um pouquinho menor, tá bom? Você fez de quantos centímetros esse? Eu fiz o círculo de quanto? Eu fiz o terceiro. Pode ser o segundo. Deixa eu ver quantos... Qual a medida desse segundo aqui. Ele tem quatro centímetros, tá? O círculo da malha. Tá? O ideal. Então, feito isso aqui. Vamos deixar aqui de ladinho. E vamos trabalhar pra próxima... Com a próxima parte. Vou utilizar aqui um tecido... Que pode ser o Microsoft, o Melton... Qualquer um desses tecidos mais fofinhos que lembrem coisas de bebê, gente. Tá? Ou pode ser tecido de algodão também. Aqui esse fica bem bonitinho. Então, aqui, ó... Eu vou pegar... Um tecidinho. Peguei esse xadrezinho aqui. Dobro. Vou pôr o meu molde e vou riscar. Tá? Não é a malha que faz cinta, não. A malha que faz cinta é uma malha mais dura. Tá? É malha elástica, gente. Gente, malha elástica. Não tem outro... Malha de camiseta. Ela só precisa ser elástica pra poder revestir bem a bolinha. Ó. Risquei. Aí, nós vamos pra máquina de costura, pra costurar. Claudineide, manda mensagem em boxe. A Aline vai tá respondendo pra você, tá bom? Pra te ajudar. Aí, nós temos a mãozinha, gente, ó. Essa aqui é a mãozinha. Então, nós vamos pegar aqui... Riscar no algodão pele. Vamos riscar assim. Aí, vamos na máquina de costura e vamos costurar sobre o risco. Tanto da mãozinha, como do corpinho. O corpinho, a gente vai deixar aqui, essa partezinha aqui aberta. Tá bom? Tá bom? Tá bom? O corpinho não é de algodão cru. A mãozinha é de algodão cru. Só a mãozinha. Mas o corpinho é de Microsoft. Isso. Ou melto, ou algum tecido assim. Oi, Silvânia. É que live que você perdeu, Silvânia? Você tá ao vivo agora. Oi, Daniele. Fica assim. Ó, você pegou a máquina aí. O Wilson já apareceu aqui com a gente. Já que a gente tinha mandado mensagem antes. Mas pra quem não conhece, né, o Wilson é o revendedor da Broder. E você comprando máquina com o Wilson, falando que foi a indicação do Ateliê Decoração de Pano, vocês vão poder escolher um projeto digital que a gente vai mandar pra vocês de presente. Inclusive, pode ser da coleção nova, tá bom? Fala, Wilson. A Josinete falou que comprou hoje com ele uma máquina. Aí, Josinete, já vai ganhar projeto. Você vai ensinar o Bercinho também? Tão perguntando. Hoje não, não vai dar tempo, gente. Ó, então costurei bem no risco. Bem simplesinho. Gente, olha que bacana. Com pouquíssimo material, a gente vai aqui fazer um trabalho bem bonito, tá? Então vamos cortar aqui em volta, ó. Dani, serve a malha pele um, dois ou três. Pra quê? Combinar com o roxinho, com a malha elástica. Pra fazer a mãozinha, gente, eu usei o cru mesmo. Porque é só uma pontinha, eu nem usei a rosada. Mas um dois ou três também daria. Também daria, sim. Pode ser. É só um pedacinho, nem dá pra aparecer direito. Tá cortando, dando uma margenzinha. Margenzinha de costura, tô cortando em volta. E aí, a partir desse princípio, cada um pode criar um cabelinho diferente, não é isso? Sim, fazer um menininho. Eu vou fazer ainda um menininho. O Microsoft tem inúmeras cores. Pode fazer de soft a roupinha dela? O soft, eu acho ele grosso. Eu acho que pode, mas é que o soft ele é mais grosso. Ele é mais encorpado. Precisa experimentar pra ver. Tá bom? Pronto. Recortei aqui. E agora nós vamos desvirar. E a pessoa não trouxe o virador dela. Como é que ela vai desvirar um negócio pequeno desse jeito? A Carol vai pegar... É, Elza, pra escrever a caravana, amanhã vai ter um vídeo explicando todas as promoções da Mega. E lá vai ter o link pra fazer a inscrição da caravana. Só você clicar no link e escrever a sua caravana. Aí, gente, ó. A mãozinha. Depois de costurada, é só desvirar e pôr aqui dentro, gente, um pouquinho de plumante. Olha como é pouquinho. Tá vendo? Só um pouquinho. Aí, daí, enche só a pontinha. Bem de levinho. Procurei aviador, a coleção de aviador e não encontrei. Gente, eu não consegui colocar no site hoje. Provavelmente, segunda ou terça-feira, a coleção Aventura vai estar no site, tá bom? Tanto individuais, como combo, com promoção, que nem a gente fez com a da... dos sonhos. Ó, então a mãozinha vai ficar pouquinho assim. Pouquinho assim, ó. Bem na pontinha. Pega lá embaixo, amor. Pega lá embaixo. Aí, o que a gente vai fazer na mãozinha? A gente vai fazer uma marcação, ó. Então, eu vou vir aqui, mais ou menos um centímetro, e vou marcar com uma caneta laranja, tá? Uma caneta fantasma, quer dizer. Ó, marco de um lado e marco do outro. Isso aqui vai me facilitar. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa mãozinha, vou encaixar aqui, ó. Aqui dentro da manguinha. Até... Chegar naquela marcaçãozinha laranja que eu fiz. Tá bom? Até chegar aqui. Vai sobrar isso aqui. Isso aqui é só pra eu ter uma segurança maior na hora de desvirar, tá bom? Então, encaixo aqui de um lado. E encaixo aqui do outro. Márcia, não tem todas as cores de Microsoft, não. Eva, o tecido do rostinho é malha elástica. A mãozinha é algodão pele normal. E a roupinha é Microsoft. Ok. E aí, nós vamos passar uma costura desse lado e uma costura desse lado aqui. Patrícia, no site tem Microsoft de várias cores. Pode entrar lá. Pode ser Microsoft, pode ser o Melton, tá? E aí, nós vamos passar uma costura aqui. Adriana, da coleção da semana passada, a gente tá fechando o projeto, tá bom? A da de sonho já foram todos enviados. Vou dar uma dica pra vocês. Quando a gente costura algo que é muito pequenininho assim, tipo isso aqui, ó. Às vezes, a máquina fica emperrando bem aqui no comecinho. Então, a gente começa a costura. Aí, a gente pega a linha do retróis e a linha da bobina, que são os dois fios que ficam aqui. Seguro. Puxo ele pra trás e aí eu vou, ó. Aí, ele vai costurar, tá? Senão, você vai ficar com a máquina patinando aí. Ana, os projetos de hoje, sempre a live é apresentada no final de semana. E a ideia é que na outra semana já tenha os projetos. Eu só não consegui colocar a da Aventureira, provavelmente segunda ou terça. E aí, esse daqui uma semana também. Essa máquina é toda de bom. Ela tem cortador aqui, ela regula a velocidade e ela é cor de rosa, viu? Ó, agora eu posso cortar esse excesso aqui desse lado e posso cortar também o excesso desse lado, tá bom? E agora, nós vamos desvirar, tá? Então, pra desvirar, eu vou utilizar uma ferramenta que se chama vira-boneca. Que facilita muito, ó. O vira-boneca é esse aqui. Ele vem com três tamanhos. No caso da pequenininha aqui, ó, eu vou usar o pequenininho. Então, eu encaixo aqui. Aí, eu venho de fora pra dentro, tá? O vermelhinho, ele só apoia e empurro. Faço do outro ladinho, ó. Pra desvirar coisa pequena, ele é ótimo. E aí, é só puxar. Deixa eu virar, ó. E aqui, eu vou empurrar. Ó, aí vai ficar minha mãozinha aqui embutidinha, ó. Tá? Dos dois ladinhos. Ó. A mãozinha aqui embutida, tá? Aqui, a gente, ó, faz assim. Pra ele acomodar. E meu corpinho já tá prontinho. Minha cabecinha também já está prontinha. Então, com isso aqui já pronto, agora eu vou pedir pra lá mostrar o restante da coleção. Quero mostrar pra vocês um pouquinho. Você ir apresentando é melhor, eu vou filmando. Tá? Então, vamos lá. Você não apresenta. Eu apresento. E eu apresento, não. Ó, gente, eu quero mostrar pra vocês essa ursa aqui. Essa é uma ursa pra porta de maternidade. Ela vai penduradinha aqui. Olha que linda. Aí, vai com uma plaquinha. Olha o vestido dela. Eu vou levantar a mão aqui pra vocês verem o vestido dela. Olha que vestido mais lindo. Cheio de detalhes. É uma peça... Eu desenvolvi essa peça como uma peça bem comercial. Então, dá pra pôr o nome do bebê aqui. Dá pra fazer assim. Ou dá pra fazer simplesmente como uma ursa decorativa. Tá? Então, tem duas utilidades. Aqui, essa plaquinha que a gente fez. Ela já tem um esqueminha aqui que você consegue prender. Ou seja, amanhã ou depois a mamãe quer tirar e quer deixar a ursa pra guardar como recordação. Ela pode tirar a plaquinha, guardar a plaquinha. Usar a ursa como decoração. Enfim, do jeito que ela quiser. E tem o urso e tem a ursa, né? Tem o urso e tem a ursa. Hoje, a ursa tá aqui. O urso, você vai ver lá na mega artesanal. Sempre pra menino e pra menina. Então, essa é uma ideia. Aí, outra ideia que a gente desenvolveu foi... Foram as naninhas, ó. Essas aqui são as naninhas. Então, são feitas com tecido antialérgico. É muito fácil de fazer rápido. E a naninha tem uma venda, uma aceitação comercial muito boa. Então, ela é pro bebê deitar, dormir, aconchegar. Então, o olhinho é bordado. O nariz é com trava. É feito com trava, né? Pra segurança do bebê. Pra vocês poderem fazer e vender aí, ou dar de presente. É uma peça muito rápida de ser feita e que tem uma aceitação muito boa. Indo naquela linha do menina e menino. Aí, fiz esses aqui, ó, gente. Quem lembra disso aqui, ó? Abaixa, dói. Quem lembra disso aqui? Os agarradinhos. Então, ó. A gente pode pôr assim. Então, ele pode ser... Pra fechar uma embalagem, né? Você pode fazer um saquinho de lembrancinha aí pra dar. Pode pôr na caneta. Ele fica agarradinho. E a gente fez assim, ó. Tem a gatinha? Tem a gatinha, tem um ursinho de menino, uma ursinha de menina. E a gente fez essa sugestão, ó. A gente colocou uma fita e uma chupeta. Então, aqui tem um... Aquele... Esqueci o nome desse botãozinho. Um botãozinho de pressão, tá? Que você coloca aí na sua casa com aqueles alicates ou com balancinho. Ou, de repente, algum armarinho aí na sua região coloca pra você. Como é que é o projeto dele? Já viram os quatro? Vão viram os quatro bichinhos. Os quatro num projeto só, gente. Num projeto só. E aí você... Ele agarra. Agarra na roupa aqui, ó. Do bebê. Pode. Vai ficar agarradinho aqui com a chupeta, tá? Se quiser botar a chupeta. Eu não vou chupar a chupeta. E bom. Então, a ideia é ser uma peça também comercial. Que dá pra você fazer de lembrancinha de maternidade. Lembrancinha de aniversário. E dá pra fazer também a ideia do porta-chupeta. Tá? Do prendedor de chupeta. Então, são vários bichinhos. Inclusive, essa pantinha que tá aqui também vai pra mega, não é isso? Vai. Esse tecido vai pra mega. Pra fazer... Os bebezinhos. Agora tem mais... Tem 800 pessoas aqui. Os bebezinhos, ó. Então, esses são os bebezinhos que é o lançamento dessa coleção. Então, como eu falei, a ideia aqui... Tem cara de bebezinho. É fazer chá revelação. E aí, você pode entregar o bebezinho numa caixinha. Ou pode deixar o bebê peladinho com uma fraldinha. E entregar só a roupinha pro papai e pra mamãe na cor do sexo do bebê. Priscila, o que tem dentro deles no projeto vai estar descrito tudo direitinho. Nas peças, né? Ah, nas peças. Ah, Priscila. Olha, é um esquema muito legal. Fácil de fazer. Muito fácil. Ali, um pulo do gato bem bacana. Vocês vão gostar de fazer. É bem rápido, bem comercial. Vai ser um projeto que vocês vão reverter bastante em venda pra vocês. Isso. Aí tem... Então, tem esse. Aí tem esse aqui que eu tô fazendo pra vocês. Projeto dela, na Vufalete. E tem aqui, gente, ó. Vou pegar a bolsa pra vocês verem. Pra quem não viu, ó. Que é uma bolsa de maternidade que a gente desenvolveu aqui na loja. Neutra, né? Que dá pra fazer aí tanto pra menino como pra menina. Ou então pode fazer rosa, pode fazer azul nas cores. E a ideia são dois chaveiros. Um de menina e um de menino. E aí o bacana, ó. É que tem o pompom, gente. Esse pompom nós fizemos aqui. Nós utilizamos essa pelúcia aqui, ó. Que é um lançamento que eu vou levar pra Mega. É uma pelúcia super macia. Que tá super em alta. Pra fazer justamente esses pompons e outras decorações. Gente, a gente vai levar pra Mega. Mas só que tem um volume limitado. Então, corre lá. Pra ter esses materiais diferenciados. Bastante materiais diferenciados. Eu tô aqui, eu tô montando ainda. Mas já pensou um gorro de uma boneca com essa pelúcia linda? Uma polanha, né? Enfim, mil e dez aqui na minha cabeça. Essa é a primeira parte. Lembrando que vai existir uma segunda parte dessa coleção. Que vai ser lançada no estande. Então, a gente vai ter várias coisas, assim, utilitárias, né? Pra bebê. Então, não vou falar muito. Essa é mais decorativa, né? E o porta maternidade. É, aí tem a naninha que é bem utilitária. Os bichinhos, mas sim, outra parte. Mas é uma linha diferente. Isso. Bom. Vamos voltar, então? Então, vamos voltar aqui, ó. Corpinho já feito. Cabecinha já feita. Agora, eu vou fazer o cabelo aqui. Então, pra fazer o cabelo, eu vou utilizar essa lã aqui que eu gosto muito, tá? Então, vou marcar aqui. Carol, pega o meu celular, por favor, só pra me ver a medida do cabelo. Que eu esqueci. E daqui. Então, nós vamos usar aqui a régua de cabelo. Esse penteado é bem legal, gente. E é fácil de fazer. Dá esse efeito bem bonito. Os projetos da coleção Aventura, até terça-feira, no site, gente. Eu não consegui botar hoje. Então, ó. Nós vamos abrir a régua em 30 centímetros. A lãzinha, dá dando pra ver aqui. Vamos abrir a régua em 30 centímetros. Tá? E aí, eu vou dar cinco voltas com o meu fio. Essa aqui é uma lã. Chama Açucena. Uma lã trabalhada. E aí, eu vou dar cinco voltas. De 30 centímetros, tá? Essa lã também tem no site, quem quiser. Aí, eu gosto de fazer assim, ó. Venho pra cá. Aí, eu vou amarrar o meu cabelinho aqui no... Um pouquinho deslocado. Então, 30, metade de 30 é 15. Vou amarrar aqui no 16 da régua, tá? Então, amarro aqui no centro. Ô, Jaqueline, vai ter o projeto dela, da bolsa, tá bom? Amarrar aqui. Aí, nós vamos tirar da régua, tá? Então, gente, se foram cinco voltas, isso quer dizer que tem quantos fios aqui? No total, dez fios. No total, dez fios. Então, ó. Aqui tá o nozinho. Nós vamos pegar a cola quente. Vamos na parte de cima da cabeça. E vou colar. Por um pouquinho de cola. Assim, ó. De ladinho, tá? Então, meu nariz tá aqui. Aqui é a minha parte de baixo. Coloquei a cola aqui. Tá bom? Aí, eu vou pegar bem aqui no finalzinho, como se fosse aqui no... Vou pegar o ladinho dela na bochechinha dela e vou fazer uma amarração aqui e uma amarração aqui, tá? Vou utilizar agulha e linha, porque facilita. Pra gente que trabalha sozinha, facilita. Aqui na hora de amarrar. E o Bercinho vai estar no projeto, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre o projeto. Preço sugerido de uma fofolete. Já tem uma noção? Gente, o custo dela... A gente fala tanto do custo. É mínimo. Depende da sua região, depende de onde você tá, depende de tudo isso, depende do seu acabamento, depende de como que ela vai ficar e do que ela vai causar aí nas pessoas, quando as pessoas verem. Mas eu venderia por uns R$17,00. R$17,00. R$18,00. Por aí. Sim, Regina, os agarradinhos serão projetos. Os quatro bichinhos, o ursinho, a ursinha, a gatinha e o coelhinho vão estar num projeto só. Tudo num projeto só. Com a dica aí, o pulo do gato de como usar, como fazer ele ficar agarradinho. Minha lista de desejos já está com mais de metro. Nossa. Disse a Vera aqui. Gente, vai ter uma coisa muito legal na Mega Amanhã. Veja o vídeo que nós vamos liberar no YouTube. E quem levar a lista de desejos vai ter o dobro de oportunidade. Todo mundo que comprar no santo vai, não vou falar, né? Tô falando demais. Mas vai ganhar alguma coisa. Quem levar a lista vai dobrar a chance. Pronto. Então, amarrei de um lado e amarrei do outro, ó. Amarrei bem aqui. Ok? R$17,00, gente. A fofolete sem o berço. Sem o bercinho, gente. Só a fofolete. R$19,90 dá. Aí eu acho que com o bercinho você vende ela por uns R$29,00. Porque aí você já cria outro valor pra ela, gente. É aquela coisa assim. Diferença de preço e valor que eu costumo falar pra vocês. É uma boneca rápida de fazer, né? É muito rápida. Ó, eu tô fazendo ela inteirinha aqui com vocês de cabeça pra baixo. Porque pra fazer a live eu fico de mau jeito aqui. Bom. Agora você espera colar um pouquinho aqui. Fica bem coladinho. A gente fazer o outro passo. Agora nós vamos virar aqui, ó. Amarrei aqui, colei de um lado, colei do outro. Ok? Então agora eu vou subir essa parte aqui, cruzando aqui atrás, ó. Vindo pra cá. Tá? Então aí eu faço isso, vejo mais ou menos aonde foi e amarro aqui agora. Quem aí vai na merda, gente? A Jaqueline falou que pena que não vai poder ir porque ela mora longe. Patrícia, amanhã tem lista de desejo lá no canal do YouTube, debaixo do vídeo que a gente vai lançar amanhã. Pode clicar lá e vai imprimir a sua. Tem que levar a lista preenchida. Vocês não precisam comprar o que tiver na lista. Vocês podem comprar o que vocês quiserem. Mas a lista tem que estar com o seu nome, o seu e-mail e estar preenchida nos produtos que você gostaria. Um monte de avô aqui na Meg, hein? Ó, vou medir aqui o outro lado, vou cruzar atrás, ver mais ou menos aonde eu quero. A Maria Chiquinha, o meu coquinho, ó, aqui assim, e vou amarrar. A Selenita, a gente falou que fazer um transporte não se motivou, né? Pessoal de Jundiaí vai ter caravana? Quem tiver caravana de Jundiaí avisa aí que o pessoal tava querendo. Olha, bastante gente vai. Ó, então ficou assim a parte de trás, ok? Estamos entendidas? Então, agora eu vou trazer essa parte que vai colar aqui e esta parte vai colar aqui, tá? Desse jeito nós vamos cobrir toda a cabeça da bonequinha, na frente e atrás. E aqui agora eu vou trabalhar o coquezinho. Maria Loyola disse, né, Elan, comprei um cabelo sintético com vocês na Mega Passada e morria de medo de usar. Usei essa semana em uma fada, deu quase 11 mil visualizações. Nossa! Legal! Que legal! Às vezes a gente tem medo de usar uns materiais novos, né? Mas a gente tem que arriscar, gente. Ó, cubra a parte de trás aqui do cabelo, da cabeça dela, com o cabelo. Sueli colocou. Eu vou com uma lista de desejo enorme, onde todos se tornarão desejos realizados. Vou comemorar meu aniversário na Mega. Quer presente de melhora, Beatriz? Colocou aqui. Olha! As coleções estarão em promoção na Mega? Rose, como é que a gente trabalha em feira? Você compra três projetos e ganha o quarto. Então você tem uma promoção de 25% de desconto aí, só de cara. Só lá, comprou três e ganha o quarto projeto. Fora todas as promoções que a gente tá levando, os combos, então vale a pena passar lá pra ver. Marcela, tem essa lã no site, tá? Ela tá lã trabalhada, cor de mel, se não me engano, não é isso? Essa aqui é mel. Tem caputino também dela, que é muito bonita. Então, ó. Fiquei aqui com a minha Maria Chiquinha, ok? Deixa eu limpar essa... Pronto. Aqui. Agora, gente, eu tô usando cola, gente, porque na bolinha de isopor não tenho como usar costura, né? Ali na... Pra grudar na cabeça. Tem que ser cola, não tem jeito. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui um fio na cor do cabelo com linha de pêssego ponto pra poder montar o toque. Agora eu vou costurar. Pra vocês verem como fica esse coque bonitinho, durinho. Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida, lã? Olha aqui pra mim, se alguém tiver alguma dúvida, me fale, por favor. Ó. Então, agora eu vou juntar ele aqui, ó. Tá? Ô, dona Rose, vê outro dia. Vai ficar no canal do YouTube lá. Entra no canal e pode ver qualquer dia. Então, nós vamos amarrar essa pontinha aqui com linha também. Nenhuma dúvida que ela ainda colocou? Ficou difícil? Maria Chiquinha. Depois você volta e assiste. Zenaide, compra três projetos, ganha o quarto. Compra seis, ganha dois. Compra três, ganha três. Compra nove, ganha três. A cada três projetos você ganha um de presente. No nosso instante. Ó. Tá amarrado aqui. Vou marcar aqui, ó. Dois dedinhos pra esse lado. Aí, só pra me ter uma referência, eu vou marcar aqui, ó. Dois dedinhos pra esse lado. Pra poder deixar elas do mesmo tamanho. Quem não quiser fazer cabelo, pode fazer só uma touquinha. Minha mãe diz assim, eu vou, minha mãe, paparicar meus netos. Oi, Maria Ângela. Essa é só na Mega. No site tem vários outros. A gente faz os dez reais, faz outras promoções. Na Mega e na loja física, compra três projetos e ganha o quarto. Obrigado, Alexandra. Trabalhamos bastante mesmo. Vocês trabalham tanto, Deus abençoe sempre. Obrigadão. Ó, aqui. Então, vou recapitular, gente. Eu peguei, né, trinta centímetros lá do fio da lã. Amarrei aqui. Coloquei aqui em cima da cabeça. Deixei cair pro lado. Amarrei aqui na lateral e colei. Fiz a mesma coisa do outro lado. Aqui e colei. Depois disso pronto, eu cruzei. Eu peguei aquela parte daqui, joguei pra lá. Peguei a parte daqui, joguei pra cá, ó. Tá aqui e tá aqui. E colei aqui em cima, tá? Só que tudo que eu faço, se vocês repararam, eu amarro antes de colar. Porque eu quero centralizar a cola só naquele lugar. Tá bom? Então, ó, eu amarrei aqui e colei, amarrei aqui e colei. Amarrei aqui porque eu também vou trabalhar com cola agora. Tá bom? Então, agora eu vou vir aqui, ó. E vou pôr isso aqui pra trás. Tá? Vou passar cola aqui e vou pôr pra trás. Pra fazer a minha Maria Chiquinha. Tá? Então, vou mostrar pra vocês. Pega o meu copinho de água ali, por favor. Copo de água, filha. Então, ó. Eu passo cola aqui. Aí, com um copo de água, eu molho aqui. Com água fria. Copo de água e aperto essa cola aqui, ó. Tá? Mais um pôr de gato aí. Pulo de gato, pulo de gato. Pronto. E aí, eu corto. Menorzinho, tá? Pra não ficar tão grosso aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Por que isso? Porque eu não quero essa ponta desfiando, tá? Susana perguntou. Além da... Vocês querem esfirras caseiras de presente na Mega? Claro. A gente nem consegue sair pra comer direito. A gente nem almoça. Geralmente, a gente não almoça nela. A gente vai almoçar já às seis horas da tarde. Ana Paula, pergunta várias vezes. Porque passam muitos comentários. Eu não vi sua pergunta ainda, tá bom? A Xênia falou. Cadê os seus esmaltes vibrantes? Xênia, hoje... Essa semana não deu tempo de fazer a unha, Xênia. Pra você ver como o negócio tá aqui. Não é que a artesanal tá admitindo. Motivo. Não deu. E agora eu vou vir aqui e vou colocar isso aqui pra dentro, ó. E vou colar aqui, tá? Eu já vou botar daqui a pouco o link da lã que vocês estão pedindo. Pra vocês verem. Tá dando pra ver bem direitinho? Eliana... Aqui no fundo, tá? Ó, colei aqui. Vê o vídeo amanhã. Se tiver alguma dúvida, a gente explica melhor, tá bom? Vídeo no canal do YouTube. Aqui, vamos colocar a colinha aqui. E vamos virar. Sempre no site vai ter uma promoção no combo das coleções que a Day tá fazendo, tá? Já tem lá do balé com promoção. Os preços individuais são R$24,90 dos projetos. Pronto, ó. As Marias Chiquinhas já estão pra cima. Então, agora a gente vai pegar e vai fazer assim. Vou pegar um fio. Aqui tem cola. E eu não gosto da textura de cola quando eu passo a mão no cabelo da boneca aparecendo, tá? Vou colar mais um pouquinho aqui. Pronto. Aí, aqui, ó. Eu vou pôr um pinguinho de cola e eu vou pegar a lã e vou contornar o cabelinho. Isso aqui vai ajudar a dar estrutura pra ele, tá? Ó. Fazer isso aqui. Aí, ele vai ficar durinho assim pra cima, tá? Só que eu não passei a cola. Peraí. Falando que seria uma linda lembrancinha de nascimento também. Sim. Sim. A bonita com essa bonequinha. Pensei nisso também, gente. Ó. Pra gente de aniversário, você faz uma festa de noite do pijama, algum tema de menina, de boneca. Sim, olha que legal que dá pra fazer. Dá pra pessoa, imagina, chama as amigas em casa e sai com uma bonequinha fufolete. Ó. Enrolei aqui. Deu pra ver bem direitinho? Desse jeitinho vai ficar durinho, firmezinho aqui. Aí, eu vou cortar. Vou encaixar ele aqui dentro, ó. Aqui por dentro. Ó. Aqui por dentro. Olha, arrabamento aí. Aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer do outro lado, aí depois eu vou mostrar como que a gente vai prender. Porque isso aqui não vai ficar assim, tá, gente? Como que a gente vai prender? Tem um fio solto aqui, deixa eu pôr ele pra dentro. Kelly, a gente sempre faz alguma coisa, tá bom? Acompanha o Facebook que a gente não esquece de quem não vai na mega. Não chore, Kelly. Vamos fazer aqui desse lado agora. A Xênia teve um sonho com a gente. Só eu que estava na mega e não conseguia ver a gente. Ainda bem que era só um sonho. Não conseguia achar? Será que não conseguia ver porque não conseguia achar? Amanhã vai estar lá no vídeo certinho nosso endereço, gente. Seguir aquilo ali, vai ter um mapinha. Gente, muita gente não acha, porque a mega é muito grande. Então, por isso que a gente coloca sempre o mapa, disponibiliza o mapa, lista, pra facilitar na hora de encontrar. Amanda, acompanha mais um pouquinho que a gente vai falar sobre molde, tá bom? Lã comum pode fazer esse cabelo? A lã comum é mais difícil de fazer, porque a gente acaba usando muita cola. E a lã comum dá pra fazer, mas aí você tem que fazer mais... Tem que ter mais cuidado, né? Usa menos cola. Então, o ideal seria fazer uma boneca que dá pra costurar a cabeça, que você vai fazendo tudo com ponto a mão. Pronto. Perguntaram se vai ter kit dessa bonequinha. Vai. Segunda-feira, né? Segunda, já não sei. Sabe? Pra mega vai ter. Pra mega vai ter, ó. Cabelo tá pronto. Ok? Quase pronto. Então, agora eu vou pegar linha e agulha, com uma linha na cor, e vou prender, gente, isso aqui tudo que eu enrolei, ó. Vou costurando. Aqui não tem uma ordem, tá? A ideia é só ir prendendo. Vou de um lado pro outro. Cuidado só pra você não deformar o seu coque, tá? Você vai prendendo, fazendo vários pontos aqui, pra ele ficar bem preso. A Priscila viu o vídeo que a gente tirou do ar. Ah, lá eu vi um vídeo explicando sobre a mega e depois sumiu. Priscila, aquilo ali foi um erro. Foi antes do prazo. A gente já excluiu e veio botar na manhã. Era pra entrar amanhã e uma pessoa liberou fora do tempo. Ele era amanhã no vídeo, liberado no canal do YouTube do Ateliê Coração de Pano, vai ter a explicação. Se ficar com alguma dúvida, pode perguntar em boxe depois que a gente explica melhor. Mas lá vai explicar a lista de desejo e vai estar, já vai ser liberado amanhã. Então, quem quiser se preparar, já pega a lista de desejo lá amanhã. Vamos levar as réguas todas, gente, pra lá. Ó, gente, vocês vão fazendo isso até vocês acharem que tá firme, que tá resistente, tá? E não pode ter textura de cola aqui, gente. Não pode, tá? Nosso cliente ou a criança, ela não pode pegar uma peça, olhar e ver a cola quente. Eu uso a cola quente, mas a gente tem que cobrir tudo, né? Então, tem que saber onde usar, como usar. Então, aqui, ó, a gente cobriu tudo. Agora, eu tô costurando pra ficar bem firme. Pra gente garantir aqui um acabamento bem legal. Maria Idalina, o endereço, se você entrar no site WR Feiras, tem o endereço certinho da Mega. Mas é na... Na Avenida Imigrantes. Na Rodovia Imigrantes. É, indo pra Santos. Indo pra Santos. É um pouquinho depois o antes do zoológico. Não, o zoológico é uma altura pra dentro. É pra dentro, né? É depois do Plaza Sul. Mas é quem é do Rio, como é a Maria Idalina. Ah, ela não vai saber. Procura WR ou então pesquisa feira mega artesanal que vai ter o endereço certinho. Ou até como chegar na feira, tá bom? Gostaram desse cabelo, gente? É uma técnica bem legal. Bem diferente. Que eu desenvolvi na madrugada de... Ah, uma dessas madrugadas que você tá ficando ligada aí. Fazendo essa bonequinha aqui. Eu não queria que ela tivesse um cabelo comum, uma Maria Chiquinha comum. Queria que ela tivesse uma Maria Chiquinha, mas que fosse resistente, ó. Então, agora aqui, vamos lá. Obrigado, Selenita. Sempre ajudando aí nas lives, mandando as respostas. E, Dalina, eu acabei de te responder. E a Selenita acabou de mandar pra você aí acima o endereço certinho. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto. Prende bem, faz o teste. Prontinho. Obrigado, Amélia. Agora vou arrematar. O que foi? Me conta. Eu fico aqui sem ver nada. Ela tá dizendo que vai tietar a gente lá, que ela gosta muito da gente. Obrigada, Amélia. Pronto. Então, ó. Cabelinho pronto, gente. Técnica nova, hein? Quanta novidade nessa aula de hoje, hein? Esse cabelinho aqui é muito bacana. Vamos lá agora. Betânia, só pra... Eu vou abrir aqui de novo a imagem. Mas a Betânia tá perguntando sobre o projeto digital. Tem muita gente que tem dúvidas sobre o projeto digital. Então, deixa eu explicar pra vocês. Vamos lá, tem 730 aqui com a gente. Deixa eu explicar pra vocês, gente. Existem várias formas de projeto digital. O projeto digital do Ateliê Coração de Pano, ele fica dentro de um arquivo, dentro da nossa plataforma. Então, você compra o projeto digital. Aí, lá na descrição, diz como você faz o passo a passo do seu projeto digital. Que é muito simples. Você simplesmente entra na sua área de cliente, loga com seu login e sua senha, seu e-mail e sua senha. E do seu lado esquerdo, o último item vai ser meus projetos digitais. Meus produtos digitais. Você clica ali, vai abrir todos os seus projetos digitais. Vai estar cinza em maiúsculo ou ponto PDF. É só você clicar, vai habilitar a mãozinha e baixar no seu computador, tá bom? Não vai por e-mail, tá? Não vai por e-mail, não vai pelo correio. Nenhum projeto vai por e-mail, tá bom? É só você fazer login, entra na sua conta do lado esquerdo, meus produtos digitais. E aí, você já consegue baixar na hora, imprimir na sua casa. É muito rapidinho. Estão perguntando sobre o molde, molde, projeto. Tem uma coisa legal pra vocês hoje, tá, gente? Vocês gostam de promoção? O último foi da Copa Brasil. Saiu? Pois é. A gente vai fazer uma brincadeira. De hoje, sábado, até segunda-feira. Então, sábado, domingo e segunda. Você entrando no site Ateliê Coração de Pano. Fazendo uma compra de qualquer valor. Pode ser um projeto digital, pode ser uma compra de envio. Qualquer valor que você faça. Na sexta-feira que vem, numa... Sexta-feira que vem, vai ser enviado o arquivo deste projeto. As medidas, os moldes, tudo escrito e do bercinho também. Tá bom? Então, quer o projeto? Uma das formas você pode ganhar é... Entra no site, faz uma compra de qualquer valor no site. E a gente vai enviar na sexta-feira que vem pra você por e-mail. Esse vai por e-mail. Esse vai por e-mail, tá? Tá bom? Você compra, não. Tá? Esse é um presente. Quando é presente, a gente despacha por e-mail pra vocês. Você vai fazer o roxinho? Então, vou fazer o roxinho. Então, agora eu vou subir aqui a câmera pra ver, pra elas conseguirem ver de cima. Um minuto, amor. Então, entrou lá. Vou botar o link aí do site. Fez uma compra de qualquer valor, amor. Só que você precisa... Não, eu tô virando só. Não, eu tô virando só. Tá pra virar? Eu vou só marcar. Ó. Marquei o olho aqui com a caneta fantasma e marquei aqui com a fantasma, tá bom? Aí a minha boquinha, você pode fazer a boquinha que você quiser. Eu gosto de fazer uma boquinha bem pequenininha assim. Já marquei, venho aqui com o meu blush, ó. Tiro o excesso. Passo aqui na minha bochechinha. E aí sujo a pontinha e vou aqui na pontinha do nariz dela. Tá? Marco também. Aí vamos agora fazer com a Micron. Então, eu marco a boquinha. Aqui é um tracinho bem pequenininho, bem discretinho. Vou marcar já meus cílios aqui no cantinho. Olha, essa vida de câmera não é fácil, não. Saiu pra frente. E de professora que faz toda a torta também. Alô, você pode repetir o quê? Ó, fiz os cílios. Tá vendo que eu tô usando Micron. Passei o blush antes da tinta, tá? Aí já vou fazer a sobrancelha também, ó. Cristiane Colito, é assim. Entrou no site, acabou a live aqui. Entrou no site até segunda-feira. Comprou qualquer valor, comprou um projeto digital, fez uma compra que vai ser enviada pelo correio, até segunda. Nós vamos, na sexta-feira que vem, enviar pro e-mail que você cadastrou na sua compra, o projeto da Fofolete completo. Tanto o corpinho, como o bercinho dela. Chamei meu esposo pra fazer uma viagem, adivinha pra onde? Vamos? Mega! Nada tentenciosa essa viagem, né? Ó, boleador, tinta preta de tecido, uma bolinha. Gente, tô testando toda a minha habilidade, hein? Filma eu aqui como é que eu tô pintando isso de cabeça pra baixo. Ó, de cabeça pra baixo. Ai, meu Deus, não pode dar errado. Pronto, deu certo. Deixa eu ver se tá igual. Tá igual, muito bonitinho. Então, agora, vamos fazer o branquinho do olho. Bem pequenininho. Poxa, consegui ver a live só agora. Sandra, fica com a gente. Depois, vai desde o começo. A gente tá fazendo essa Fofolete aqui. Então, ó, e com a pontinha de um boleador bem pequenininho. Vamos fazer um branquinho aqui, ó. Pode, Alessandra, compra virtual, pode. Digital, na verdade. Tá valendo. Tá, pronto. Deixa eu mostrar de novo como tá a baixadinha. Pinguinho de branco dentro do olho. Isso. Aí, vamos fazer agora, ó. Um ponto de brilho de um lado e do outro. Deixa eu só virar pra não conseguir ver a altura. Prontinho. Mostra aí. Então, ela fez com o boleador, o pinguinho preto, depois o branco. Com o Micron, os cílios e a sombra. Cílios, lembrando, não encoste a Micron. Isso. Em tinta molhada, senão você acaba com a sua Micron. E os pinguinhos de luz aqui. Muito bem. Gente... Quando estará disponível o projeto da Fofolete? Só dia 23 de julho. Isso. Que vai estar essa coleção disponível no site. Então, agora nós vamos tirar o segredo pra vocês. Vamos desvendar o segredo pra vocês, tá? Então, vamos lá? Tem sorteio, sim, gente. Vou mandar mais link aí pra vocês, o sorteio, pra quem não se cadastrou. Então, vamos lá, ó. Vamos aqui, Alain Calço. Vamos lá, vamos aqui, vamos mandar sorteio. Calma aí, né? Você vai ter que vir pra onde eu te falei. Esse é o campo de trabalho. Não, agora você tem que abrir, meu amore. Abrir? Isso. Abra a imagem. Tá pegando até aí. Pronto. Ligou? Ok? Então, agora nós vamos encher, gente. Abre aí pra mim. Abre pra mim, Alain Calço. Só que eu quero falar com as meninas. Você tá passando vídeo toda hora. Quero falar com vocês. Agora a gente vai pro mistério do enchimento da boneca. Mistério, gente. Essa aqui eu fiz com painço, tá? Painço é uma sementinha, é um alimento de passarinho, tá bom? Então, eu enchi com painço. Que é a ideia da fofolete de brincar. Pensando nessa questão de maternidade, de lembrancinha. A outra, eu vou fazer com outro material que eu vou te sugerir aqui. Que é vermiculita, tá? Vermiculita, pra quem já assistiu, é quando eu faço um sachezinho, tá? Então, ele vai dar o mesmo efeito, porque ele também é maleável, tá? Então, vai ficar aquele corpinho que fica molinho. Fica cheio, mas fica molinho. Então, eu vou usar vermiculita, tá? Quem quiser assistir, como eu faço pra deixar o cheirinho aqui na vermiculita, porque ela tem um cheirinho, eu ponho aqui uma essência, eu faço uma mistura, tem um vídeo no canal do YouTube que eu ensino a fazer um sachê, tá bom? Então, você pode assistir lá, como eu faço aqui. Essa aqui, minha, já tava prontinha. Presta aqui. Vocês dois, muito obrigada. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um papelzinho, tá? Vou fazer assim, ó, só pra facilitar. Tá vendo, ó? Fiz um, tipo um conezinho. E vamos colocar aqui dentro. E aí, nós vamos encher. A bonequinha. Tipo assim, mais dentro do que fora, né? No caso aqui, tá mais fora que dentro. Então, vai batendo aqui, ó, e ela vai descendo. Tá vendo? Botei muito, peraí. O sagu é caro, pra isso é mais barato. Vou botar aqui. Pode usar o sagu também. Se quiser colocar cheiro, pode usar o sagu também, tá? Onde compra a vermiculita? Vermiculita, casa de... A vermiculita, ela é uma argila expandida, tá? Só que essa aqui, ela já é tratada. Coisa de jardinagem tem, mas eu compro a minha em lugares que faz coisas pra... Pra... Como é que se fala, Alana? Pra essência, né? Perguntaram se o sagu dá bichinho, perguntaram. Então, o sagu, ele é um alimento e ele tem um tempo de vida, né? O sagu não pode pôr de molho. Gente, essa boneca também não é pra pôr de molho, tá, gente? Uma limpeza nela é mais uma limpeza a seco, uma... Essa boneca não é pra ficar lavando lá e botar de molho, não, tá? É uma proposta diferente. O sagu, a gente já tem várias compressinhas, até compressa mesmo que a gente usa em casa, de anos que não estragou. Isso. Sagu? Sagu não, desculpa. Eita. O... Paísso. O Paísso. Então, se a gente perguntar, o Paísso estraga? Não, tem na minha casa. Gente, o Paísso, a gente tem coisa de dois, três anos de compressa em casa que não estragou. Ó, enche o bracinho. Enche o outro. Ó, faz assim que aí ele vai soltando, vai entrando. Pode bolinhas de isopor, aquelas bolinhas? Pode. Pode também, as minis. Aquela mini bolinha. Pronto. Vamos. Encher. Ó. A ideia é... Não é pra encher toda, tá? A gente enche um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e até a metade mais ou menos. Aí, ela vai espalhar pelo corpinho pra ela poder ficar molinha. Assim, molinha. Tá bom? E aí, aqui ela tá bem cheirosinha porque a vermiculita tá cheirosinha. Mas quem quiser usar o... A sementinha lá que eu falei e também colocar umas gotinhas de óleo, né? De algum tipo de essência, tipo lavanda ou erva doce, como é coisa de bebê. Cheirinho de bebê. Cheirinho de bebê. A gente tem um cheirinho bem gostoso aqui de bebê na loja também. Pode pôr também, tá? Pronto. Então, agora nós vamos prender a cabeça ao corpo aqui. Eu vou pegar aqui linha e agulha. E vou fechar essa abertura agora. Fazendo um pontinho aqui, ó. Tipo um chulhadinho, ó. Deixei ele dobradinho pra dentro, gente, ó. Tá vendo? Com o molde, ele vai ter uma dobrinha pra dentro. É só jogar aquele pescocinho que tem lá pra dentro pra fazer esse acabamento aqui. Gostei, Sueli? Gostei. O que que foi? Tá, e agora tá aí mais uma ideia de ferramenta facilitadora. O quê? Funil rosa pra encher bonequinhas com um biquinho todo para conseguir levar as bolinhas nos cantinhos. É uma ótima ideia. Prontinho, colaboração da Sueli. Vamos lançar a américa. Essa américa... Tem muito lançamento, Alain. Muito lançamento. Vamos deixar pro próximo. Ó, puxo, tá? Mas não fecho tudo. Deixo assim, ó. Um pouquinho aberto, tá? Então, gente, vou repetir que a gente já passou aqui, mas vale a pena quem quiser depois com calma rever a live. Ela fez... Essa aqui foi com painço, não é isso? Isso. Essa aqui foi com painço. Essa aqui ela tá fazendo com vermiculita. Tá bom? Pode ser sagu? A gente não experimentou sagu, nunca vimos como é que acontece com sagu. Então, a gente não vai falar aqui na live que pode ser sagu e garantir que vai ter uma durabilidade que esses materiais aqui têm. Tá bom? Ó, gente. Agora eu vou abrir aqui. Vou deixar assim. Ó, gostaram do funil. Não é bom? Eu gostei da sua ideia, Sueli. Vou fazer um funil rosa. Vou fazer um funil rosa. Ó, deixa assim pra cima. E aí eu vou passar cola aqui na cabeça. Tá? Um pouquinho de cola. Um compromisso. Ó, o funil eu não sei se eu levo, mas o kit pra fazer umas três bonequinhas dessas a gente leva na meia. Vou colar aqui em cima. Que te dá as favorinhas aí. Aí, gente, segredo da cola quente que a gente conversa aqui, coloquei, seguro até secar completamente essa cola, essa cola esfriar. Tá bom? A Cristiane Corito falou que ela não gostava de rosa, mas agora com as suas aulas ela ama rosa. Ah, eu amo rosa, gente. Amo rosa. Amo. É que o Alan não deixa. Se eu pudesse, minha casa ia ser cheia. Não, para. Sabe o carro da Mary Kay, gente? Se deixar, você não ia ter um carro da Mary Kay pra ela. Ah. Ela quase quis ser vendedora da Mary Kay só pra ganhar um. Luiz, a bolinha de isopor a gente acredita que pode ser um bom enchimento, tá? Eu acredito que sim. É que é mais difícil de achar, ó. Vou colar aqui atrás agora, ó, gente. Vou chegar aqui pra trás, ó, e vou segurar até esfriar. Oxê, a minha veia é de stand-up aqui. O que que foi? Nunca pensei que assistir lives eu aprenderia e ainda me divertiria. Paísso é alpiche? O Alan é um palhaço, gente. Paísso é um tipo de alpiche. Não deixa de ser. Parece um alpiche, mas não é alpiche. A gente compra pra dar pra passarinho também, então é bem parecidinho. Gente, agora, por que que eu uso paísso e não uso alpiche, eu não sei. Porque eu aprendi com paísso e eu uso paísso. E eu uso já há anos. Então, assim, na minha casa a gente tem umas compressas que eu fiz pra inverno, que eu deixo na cama das crianças, né, na minha cama. A gente põe no micro-ondas e põe debaixo da coberta pra esquentar. É bom. E é muito bom, porque assim, não dá bichinho. Eu tenho já há anos o meu lá. Ó. Vocês vão vender suas essências na Mega? Assim, nós vamos levar. Gente, ó, agora eu vou fazer um lacinho aqui, tá? Quem não conhece, vai numa casa de comida de animais, né? Uma casa de agropecuária que vem de... Vocês vão conhecer o Paísso. Vou fazer um lacinho pra decorar aqui, tá? Então, ó. Vou ensinar pra vocês. Quem não sabe fazer lacinho, vou ensinar pra vocês, ó. Faço duas orelhinhas aqui. Tô fazendo um laço simples, ó. Coloquei a fita aqui. E prendo, tá? Aqui, ó. Ficam assim, duas orelhinhas. Passo uma pela outra e entro aqui, ó. No buraquinho. Aí, é só puxar. Aí, gente, todo o laço fica feio. Muita gente desiste aqui, ó. Ai, meu laço ficou feio, ficou horrível. Todo o laço no começo fica feio. O que vai deixar o laço bonito é agora, ó. Entro com o meu dedo aqui dentro e puxo a perninha, ó. Com o meu dedo aqui dentro. De um lado. Põe o meu dedo aqui do outro e puxo a perninha. Até ficar do tamanho que eu quero. Olha. Aula de laço. Pronto. Aí, meu laço vai ficar bonitinho assim, tá? Então, o segredo do laço é como a gente arruma o laço. Quanto é o projeto que eu torei e quero comprar? Fátima, o projeto vai ser R$24,90. Mas se você fizer a compra no site hoje e amanhã em segunda, você vai ganhar ele de presente, sem pagar nada, tá bom? Vai ser presente pra quem comprar no site. Aí, você pode comprar outro projeto que você vai ganhar este. Isso. Tá? Vou pegar aqui uma linha branca e a gente vai costurar esse lacinho aqui na roupinha da boneca. Pode ser arroz também, Mariana? Daqui a pouco vocês vão fazer um jantar. É, arroz, assagu, feijão, milho. Não, não vota comida. Comida é perigoso. Comida é perecível, pode dar traça. Não sei por que é comida do passarinho. Tá dando até bom a sugestão de vocês aqui. A mãozinha dela não enche? Não. Lembra que eu coloquei lá no comecinho só um pouquinho de plumante? Bem pouquinho. Ó, a mãozinha ainda tá com a marca ali da caneta, que eu vou tirar ainda. Viu, gracinha? Nossas lives também são formativas. Ó. Escondo o meu nozinho aqui atrás, passo pelo laço. Oi, Virginia. Que legal. A gente deve visitar vocês aí até o final do ano. Virgínia é de Portugal. Eu nem ia perguntar da onde que a Virgínia é. Você fica inventando coisa. A Josinete disse que ela era péssima em laço. Depois dessa aula não é mais, né? Tenta aí fazer desse jeitinho que eu expliquei pra você. Ó. Faça aí bastantes pontinhos. Gente, não vai colar com cola quente isso aqui não, hein? Os pontinhos à mão aqui. A cola é ótima, fica perfeito. Mas aqui o acabamento, né? Fica mais bonitinho com pontinho à mão. Ó. Aqui. Tão gostoso costurar à mão, gente. E arremato. Pronto. A coleção do aviador só tá disponível na terça-feira, gente. Pode usar ela pra fazer... Pra fazer o agarradinho. Depois com o projeto lá do agarradinho. Dá pra usar ela pro agarradinho? Não, não dá pra usar ela pro agarradinho. A estrutura é diferente. Gente... Ué, cadê minha florzinha que tava aqui, gente? Sumiu minha flor? A Daniela falou pra fazer uma mistura de grãos. Faz uma sopa. Ó. Aqui eu vou colar, tá? Por quê? Porque a flor vai cobrir a cola. Eu tenho cabelo que tem volume também. Vou colar bem e vou apertar. Aqui é muito fino. Se eu colar, essa cola vai aparecer. Né? E fica feio. Ó. Colei florzinha. E agora? Sim, Luiz. Pode fazer isso. Luiz Tiana. Comprar um projeto digital que a gente vai mandar na sexta-feira que vem. Gente, é sexta-feira que vem. Que vem. Vou explicar. Volta aqui. Gente, tá pronta? O look no rosto, mano. Ela gosta do look. Look em mim. Seguinte. Promoção. Comprou qualquer produto, qualquer coisa na loja virtual, que é ateliercoraçãodepano.com.br. Essa loja cor-de-rosa, linda. Comprando lá qualquer negócio. Hoje. Hoje, amanhã e depois. 14 e 16. Fala junto comigo. Desculpa, não. De 14 e 16 de julho, na sexta-feira que vem, que é dia... Calma aí, eu vou ver. Prestem atenção nisso. Ouvam, né? Ouvam. Ouvam. Tô brincando. É. Sexta-feira que vem, dia 20. Dia 20 de julho, nós enviaremos o projeto Dice Pequenininhas para o seu e-mail que está cadastrado na loja virtual. Então, olhem no seu spam, né? É, mas não é sexta-feira às 6 horas da manhã, não. É na sexta-feira. Então, no final do dia, você olha aí no seu e-mail, no seu spam, porque às vezes vai para o spam, e muita atenção na hora de cadastrar o seu e-mail, porque muita gente cadastra errado. E aí, o e-mail não vai. E aí, gente, assim, comprei ontem, comprei semana passada, comprei na terça-feira. Gente, cada semana a gente tem a promoção diferente. É nesse período, a gente sempre está fazendo a promoção. Então, compra um projeto digital e já libera esse pra você. E ganha esse pra vocês. Tá bom? Tá bom? Então, ó, finalizei. Vamos botar aqui a bagunça no berço. Esse berço aqui vai ter muitas crianças. Prontinho, finalizado pra vocês. Falta apagar aqui, ó, gente. Tá vendo isso aqui? É a marquinha da caneta fantasma. Eu tô sem secador aqui, então não vou apagar. Tá bom? Então, ó, dá pra fazer japonesinha, dá pra fazer negra. Não, negra não dá por causa da malha. Da malha, é. Tem que achar uma malha bem escura, viu? Eu vou procurar. Vamos ver se a gente acha pra conseguir fazer a negra. Ouviu, Alain? A sua missão é achar uma malha escura. Tá bom? Ok. Gostaram, meus amores? Gostaram? 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 Então, me diga aí, Alain. Eu nessa vida que eu não vejo nada. Também é muito fofo. Eu acho que agora que eu vou botar o sorteio. Vamos o sorteio, então? Você vem ler o que eu acho aqui. Eu vou ler os comentários. Quero ver bonecas com esse cabelo, hein? Várias bonecas diferentes com esse cabelinho. Peraí que eu vou ler vocês agora. Vamos lá, Alain. Vai lá nos sortear. Trinta projetos. O projeto não é o folder. O folder é outra coisa que vai acontecer na América. Que folder, gente? O folder do corpinho. Da bailarina? Ah, eu compro. Mas depois a gente conversa em outra live e a gente explica melhor o do folder. Essa não é a promoção do folder. Deixa eu arrumar aqui. Muitas e muitas e muitas promoções, gente. Para todo mundo ter bastante coisa aí. Aproveitar bastante. Sorteio! Oi, Laura. Oi, Elisete. Agora eu estou vendo. Estela. Maria. Aparecida. Cidinha. Oi. A Rosana. A Heloísa. Tem projeto do berço também. Vai junto com a bonequinha. O projeto do berço. Tá? Oi, Alessandra. Você está aqui, Alessandra? Cadê a Alessandra? A professora está aqui. A professora é professora de Jundiaí. A Alessandra, que faz os meus kits lindos. A Alessandra que faz os kits. Vamos lá, Alessandra. Sorteia esse negócio. Agora eu quero ver a Alessandra. A Alessandra já passou. Veio o resultado. Hoje a gente está bem animado, hein, gente? Acho que foi a live de aula. Foi o workshop de aula. Gente, eu dei dois dias de aula seguidos. Vamos lá. Espera aí que eu estou filmando tudo. Menos o sorteio. Oi, Dani. Oi, Lília. Oi, Rita. Oi, Cristiane. Oi, Flávia. Oi, Selenita. Está com saudade de mim, Selenita? Vamos lá. Oi, Vilma. Oi, Larina. Vamos lá. Maria Nabão. Maria Nabão. Você já ganhou a semana passada. Se você ganhar de novo essa semana, vão achar que é mais lá da minha. Vamos lá, Patinha. Vamos lá ver quem ganhou. 30 meninas. Vamos lá. Você lê e eu seguro aqui. Gente, tinha que ter alguém filmando a situação do Alan. Renata Ribeiro, Lurdinha Sandrine, Maristela Ursulino. Como é que eu acho que estava com a mão do Valdi? Maristela Ursulino. Vou ler de novo. Renata Ribeiro, Lurdinha Sandrine, Maristela Ursulino, Cristiane Araújo, Angela Maria, Adriana Assis, Gislaine Cristina, Sheila Genuíno, Maria de Fátima, Edivânia, Silvana, Esther, Tânia, Magda, Orlanda, Vera, Paula, Marisete, Edna, Selenita Vanessa, Dira Gonçalves. Nossa, a Selenita ganhou. Luciana Cordeiro, Vera Raulino, Liliane, peraí que eu vou respirar, gente. Liliane Lima, Sônia Teixeira, Alexandra Terzes, Vera Riga Janaína, Races, Silene Munhoz e Mara Regina. Ganhadoras do nosso sorteio. Agora são exatamente, ó, gente, aqui no cantinho, ó, 19h10. Então vocês têm até às 19h15 pra entrar em contato com a gente via inbox aqui no Facebook, lá na caixinha de mensagem, tá bom? Hoje ligou uma moça pra cá falando que ganhou, mas não mandou mensagem no Facebook inbox. Então inbox no Facebook, até às 19h15. Tem que estar inscrito no canal do YouTube, a Teria Coração de Pano. Isso. Tem que ter compartilhado durante a live com o nome de três amigas e mandar mensagem inbox agora pra gente. Muito bem. Olha, gente, já foram 90 projetos da coleção nova sorteados aqui. Então já teve 90 ganhadoras. Então, gente, fala, fala, fala. Vale a pena falar o seguinte, quando a gente faz o sorteio aqui da coleção, os projetos estão em fase de finalização. Sim. Então, normalmente, ou naquela semana, ou no início da próxima semana, uma semana aí, uma semana e dois dias pra vocês receberem, tá bom? Então só pra calmar os corações. Todas recebem. Então, até a sexta-feira que vem vocês vão receber, tá? Todas vocês que ganharam. Gente, lembrando que será enviado, né, aqui pelo Facebook, né? O quê? O projeto? O projeto é pelo Facebook na mensagem, respondendo a mensagem. Tá bom? Deixa eu falar com você. Semana que vem, live, né? Não vai ter. Ah, gente, semana que vem não tem live. Não tem. Não vai ter live semana que vem. Não vai ter live semana que vem. Deixa eu ver a reação do povo. Ih, ninguém ficou triste. Vamos lá. Mas vai ter live na segunda-feira, sem ser essa agora, a outra. A outra. É que eu vou viajar. Não vai ter live no sábado. Não vai ter câmera mesmo. Meu câmera, ele vai ter que dar uma saidinha. Então, a live será na segunda-feira, às 19 horas, Alain. Às 19, né? Às 19 horas, na segunda-feira que vem, nossa live, tá bom? Como não vai ter no sábado, vai ser na segunda. Ok? Então, te espero para segunda-feira que vem com outra coleção. Já tem outra coleção chegando para vocês. E o tema da próxima coleção envolve a arte de costurar. O que será que vem? Tá bom? Então, espero vocês segunda-feira que vem, que é dia... Sem ser essa segunda. Vou dizer a data. Dê a data certinha, melhor. Vou dizer a data. Dia 23 de julho, tá? Às 19 horas aqui, no Ateliê Coração de Pano, página do Facebook. Combinado? Então, tá bom, gente. Amanhã, assiste lá no YouTube o Alain, né? Apresentando a mega... Primeira vez que eu vou para a frente da câmera, gente. Assista, depois comenta lá o que vocês acharam, tá bom? Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Beijo. Lembrando que o projeto vai... Lista de quem ganhou, Núbia. Já foi apresentado. A Daz já leu todos os nomes. Quem quiser ver, tem que ver, voltar aí no vídeo. Lembrando que tem mais dois minutos para mandar mensagem. Para entrar em contato com a gente, tá bom, gente? Beijinho. Gente, tudo de bom. Tchau, tchau. Até segunda-feira sem cessa, a outra. Isso, tchau, tchau.